A cada XP que eu ganhar no Minecraft, vou ficar mais assustador, virando monstros aleatórios. Beleza, galera. Por enquanto, eu ainda tô muito bonito, galera. Ô, garoto, o que você tá rindo, Eduarda? Bonita onde, Marcelo? Bonita onde? Ah, olha a minha cara. Eu sou assustador, Eduarda? Não, você é feio mesmo. Muito obrigada. Tá bom, eu tô indo embora. E tu tá indo pra onde, Eduarda? Nem eu sei. Meu Deus do céu, gente. O que tá acontecendo aqui? Vamos lá, Eduarda. Vamos começar pegando madeira, porque eu preciso ganhar um XP. Pra ver como que eu vou ficar mais assustador, né? Porque, fi, não tem como eu ficar assustador com essa cara linda, que é impossível, Eduarda. Por que tem uma vaca sorrindo? Meu Deus do céu. A vaca sorridente tá aqui. Ela tá em todo lugar, Eduarda. Ela vive em nossos corações. Será que comer ganha experiência? Não, é melhor. Não sei, acho que não. A gente, assim, eu acho que a gente tinha que pegar coisa pra ferver. Eduarda, inclusive, eu tenho uma missão pra você, Eduarda. O quê? Calma aí, deixa eu fazer uma espada, que eu tô... Calma aí. Pronto, fiz uma espada de pedra aqui pra você. E eu duvido você matar o Iron Golem, Eduarda. Porque ele dá experiência, garota. Dá, dá. Isso aí é fácil, ó. Deixa eu vir aqui. Acho pra você... Vai lá, Eduarda. E aí, fi? Vem cá. Chega aí, mano. Boa, Eduarda. Chega aí. Boa... Eu nem conheço ela, Iron Golem. Sei nem quem é, falar a verdade. Eduarda, nunca vi na minha vida. É assim que você mata o Iron Golem, Eduarda. Ó, 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 fi, ele nunca vai me destruir, ó. Me dá teu fome. Vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo. Já faz cinco anos que eu tô... Opa! Não ganhei nenhuma experiência, que legal. Tive uma ideia, Eduarda. Eu tenho uma picareta de ferro aqui. E aqui tem, ó, carvão, fi. Carvão da experiência. Opa, duas, três. Vé, eu quero ver como que eu vou ficar assustador. Deixa eu pegar. Ferro é bom demais. Ó, uma experiência. O que será que deve ter mudado, Eduarda? Aaaaah! O que foi, garota? Ai, que susto, Marcelo. Você tá de azul babão, fi. Eu sou azul babão. Eu sou azul babão! Eu amo azul babão. Eu sou azul babão. Eu sou... Eu não sei nem andar de azul babão. Tô preso aqui, ó. Meu Deus do céu. Eduarda, eu sou azul babão. O que será que eu faço se eu bater em alguém, véi? Villardy, me desculpa. Toma. Acho que ele ficou chateado comigo, Eduarda. Ah, você acha? Eu tenho certeza. Eu não quero mais falar contigo, não, azul babão. Sai daqui, sai daqui, ó. Calma, meu filho. Eu tô saindo já, eu, hein. Eduarda, cadê você, garota? Eduarda, o que você tá fazendo? Ai, ai, ai. Tô me sentindo tão estranha. Por que que é isso? Meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Eduarda, é você aqui. Eu acho que eu vou soltar o peidinho. Não, solta o peido. Deu nem tempo de eu falar pra não soltar, né? Eduarda, você virou azul babona. Quê? É, azul babona. Eu tô muito feia. Não. Na verdade, tá mais bonita assim, Eduarda. Não tô nada. Não me bota, não. Meu Deus do céu, Eduarda. Só a Eduarda mesmo, galera. Só a Tietchan. Desculpa, Tietchan. Tietchan, é ela. Eduarda, eu ganhei mais uma experiência. Ai, meu Deus. O que foi, garota? Tem algum bicho aqui? Que horror. Que horror o quê, garota? Que coisa feia. O quê? O que que é feio? O quê? Tá, Marcelo. Você virou você mesmo. Tomei um susto. Ai, Eduarda, eu sou bonito, garota. Que feio. O quê? Talvez eu não seja tão bonito assim como eu falo, né? Mas eu me esforço. Eduarda, eu tive uma ideia pra gente ganhar mais experiência, né? Porque a gente tem que virar mais coisa assustadora. O quê, o quê, o quê? Ó, eu tive essa ideia aqui, ó. Eu vou botar essa bancada de trabalho aqui. Fazer o quê, Eduarda? Fornalha pra gente esquentar os ferros que a gente pegou. Ah, finalmente você teve uma ideia. Eu sou inteligente, Eduarda. Eu sou inteligente. Pronto, ó. O que foi, Eduarda? Pra que tanta fornalha, Marcelo? Ah, porque pra gente achar mais coisa, né? Me diz que acabou. É, é... Agora acabou, Eduarda. Ah, Marcelo. Pelo amor de Deus, Marcelo, você fez mão de fornalha, garoto. Você tá doido? Garoto, vamos botar um negócio pra ferver aí pra gente ganhar experiência. Ó, vou botar metade aqui já. Metade aqui também. Metade, dois aqui. Outra aqui. Meu, não tem nem carvão, Jesus. Calma aí. Olha pra mim. Oi. Por que tu me tacou o ovo, garoto? Por que tu tá me tacando o ovo? Por enquanto, eu já vou pegar mais um pouco de madeira aqui, né? Que a gente tá precisando pegar madeira. Que isso, garoto? O que aconteceu aí, Eduarda? Peguei mais experiência. Pera, isso quer dizer que você ficou mais assustadora? Pau, eu tô um pouquinho mais alta, mas eu acho que isso é impossível. Deixa eu ver aqui, então, tu piquei isso aqui, meu Deus do céu, Maria Chocé, Maria Chocé. Eduardo, você virou a Mami Long Legs! Eu virei a Mami Long Legs! Você não tá com medo, não, garota? Eu tô, não, filho. Que o Godel... Deus me livre, galera. Cada dia, Eduarda, tá mais maluca. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu ganhei mais uma experiência, Eduarda! Agora ferrou. Por que, Eduarda? O Marcelo vai ficar bonito agora, filho. Mas eu já tô bonito, filho. Eu virei o quê? Que essa, velho, ruga-ruga! Agora é que eu tô bonito mesmo? Eu tô bonito, Eduarda. Eu tô me sentindo mais bonita mesmo. A dupla dinâmica, né? O Ruggie, o Ruggie e a Mami Long Legs. Ah, a gente tá combinandinha, Eduarda. Chega aqui do lado pro pessoal tirar uma foto. Tira uma foto aí, galera. Meu Deus. Tira a foto. Cada vez mais feio, né, Eduarda? Uau, 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 uau. Eduarda, calma aí. Eu já tô com vontade aqui, ó. De pegar mais coisa aqui. Deixa eu pegar mais esse aqui. Mais esse aqui. Mais esse aqui. Meu Deus do céu! Não, mas com calma, menino. Senão você vai virar um monte de monstro atrás do outro. Eu sou maluco, né, Eduarda? Meu Deus do céu, Eduarda! Eu tô me sentindo meio estranho, Eduarda. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu! Socorro! Pera, será que sou eu, galera? Eu sou o Sonic! Que Sonic feio! Calma aí, né, garotão? Dá espaço pro meu Sonic que eu sou bonito, ó. Ó, consigo até me esconder atrás da flor aqui, ó. Bonito, bonito. Ah, não, Eduarda! Para de quebrar! Eduarda, pega um pouco de ferro aí que eu quero ver como você vai ficar mais assustadora. Porque isso aí não tá me dando tanto medo, não. Tô pegando os ferros tudo aqui. Pega, pega. Tem que ter ferro. Muita fornalha, seu doido. Tá, enquanto isso eu vou ver se eu pego mais experiência aqui que eu quero ficar mais assustadora. Volta aqui! Volta aqui, coelho! Volta aqui! Ô, coelho, tu vai se suicidar, coelho! Meu... Eduardo, o coelho caiu dentro do poço aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, Marcelo, vem aqui! O que foi, Eduarda? Eu acho que eu virei alguém! Ai, você virou a Alex pequena! É, porque a Alex era pra ser gigante, né, Eduarda? Caso, eu sou pequenininha, então eu acho que ela se adaptou ao meu corpinho. Eduardo virou a Alex pequenitinha, velho! Que coisa feia! Mas pelo menos eu sou pequenininha e bonitinha! Ai, Eduarda, bonitinha você! O que é que é isso, ó? Eu sou ele. Ai, meu Deus, eu tô gigante! Exatamente, você tá gigante, você tá parecendo até uma árvore. Tu tá maior que a... O que é isso? Caraca! Garota, que co... Eu tô com medo aí. Repreender, repreender, eu tenho medo desses troços. Vem aqui, Fih, vem aqui, Fih, vem aqui. O que que tu vai fazer, Eduarda? Eduarda, tu deve ser fraca, com certeza, tu não deve me matar tão forte. Eu tenho certeza, Marcelo. Eu tenho certeza, Eduarda, tu acha que tu vai conseguir me matar, garota? Você é muito fraca! É, não é que ela conseguiu mesmo, galera? Ué, Eduarda, eu tô me sentindo meio estranho, acho que eu virei o Steve, galera, olha aqui. Ih, eu virei o Steve, Eduarda, cadê você? Ah, que bonitinho, eu tô aqui na fornalha que eu peguei mais experiência. Ah, pera, Marcelo, você tem medo de palhaço? Palhaço? Ih, eu não tenho medo de palhaço não, garota, eu, hein? Então acho que eu, Marcelo, vou ter medo de palhaço nunca. Até porque eu sou um palhaço também, né? Então tá bom, Marcelo, pode olhar pra trás. Ah, tá bom, porque... O que que é isso, meu Deus do céu? É um palhaço! Eu não tenho medo de palhaço, não. Não tem, não? Sai daqui, palhaço, não. Eu? Eu? Eu amo palhaço, Eduarda, sai daqui, palhaço. Tu tem medo de palhaço? Tá, para... Ih, Eduarda, e eu que virei o Steve, garota? Aqui, virei o Steve. É... Marcelo, se olha no espelho, Marcelo. Virei no espelho? Mas por quê? Eu não tenho medo de Steve. É se olha no espelho. Então tá bom. Deixa ver aqui. Meu Deus, eu virei o Horobrine! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.